A polícia de Álvares Machado, no Oeste Paulista, investiga a morte de uma jovem que foi encontrada morta hoje. O corpo dela estava numa estrada de terra. Havia marcas de violência e ela estava amarrada. O Leonardo mora no sítio, bem em frente à estrada onde o corpo da jovem foi encontrado. Cheguei aqui e estava assim. Eu fiquei até assustado, né? Que a gente não é daqui, a gente não vê essas coisas assim direto. Uma morte cercada de mistério. No corpo da jovem, que estava nua e amarrada, havia sinais de violência nas nádegas. Ela foi encontrada pouco antes das sete da manhã. Segundo a polícia, nesse local onde o corpo foi encontrado, não há nenhum indício que comprove que a garota possa ter sido morta aqui. A perícia acredita que pelo horário da morte, ela só foi deixada nessa estrada de terra. Conversando com os peritos, eles acreditam que não. Que é coisa recente, na madrugada mesmo, nesta madrugada. Ainda de acordo com a polícia, aparentemente também não foi comprovado se houve abuso sexual. Um inquérito já foi instaurado. Vamos estar fazendo as investigações preliminares para verificar se esse corpo consta, se essa pessoa consta como desaparecida. e fazer os contatos na região para ver se a gente chega, pelo menos, a identificar a vítima a princípio e já tentar identificar o quanto antes a autoria, quem é o autor desse delito aí. E aí